É beat da gente Seu nome é respeitado Quero a fama, ouro e jóia Quem não quer me diz agora Cai o look a nova moda Comédia ou não abaixa a bola Quer nem no pé, não me viro na misé Hoje me aplaudi de pé Tá tudo mec, ela quer subir no réu No dinheiro eu vivo só em espécie Spaco de Lobo Guará Só pra poder marular Mariando em Nova Jess No Rio de Janeiro é o que mais acontece Favela sofrendo o que nós não merece Quer gastar, quer comprar Quer falar o que quer falar Pode parar Você não vai me encontrar Na minha bag tem Pérolaz e um celular Vendemos pra ninguém A falha é difícil de achar Sai novinha amo cara Eu sou fiel, eu não traio 150 na pista Ju anti-agradão No fato Essa perda não me afeta Eu lutei pra sair da meta Poxi de motão de bicicleta Cuidado lindo eles te observam Na rua Durmei Viei arco da lata Padibel Que sai as joias cara Onde você não espera Você vê minha cara Do lado da mesma moeda Veja nós seu sem freio então sai da meta Eu escolhi pra mim Ser o melhor em tudo que eu faço Eu escolhi pra mim Não receber ordem de cabaço Eu aprendi Sozinho Que a pista sempre tem do lado Que dedo e me é Nozinho Nozinho Coelho 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 Saia novinha amo Caio Eu sou fiel, eu não traio 150 na pista Ju anti-agradão no fato Essa perda não me afeta Eu lutei pra sair da merda Hoje de moto anti-bicicleta Cuidado lindo eles te observam Amém Amém Amém